Olá, bom dia pra você. No último dia da conferência da ONU sobre o clima, Brasil anuncia que o mangue vai receber 44 milhões de reais do programa Floresta Viva. Enem 2022. Domingo agora tem mais uma etapa do exame. As provas serão de ciências da natureza e matemática. Vinhos nacionais que não deixam nada a desejar em relação aos importados. Os rótulos do Vale do São Francisco ganham certificação de indicação geográfica. Sexta-feira, 18 de novembro. O Brasil em Dia já começou. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A conferência da ONU sobre mudanças climáticas chega ao fim, mas o documento oficial só deve sair nos próximos dias. A repórter Márcia Fernandes tem ao vivo pra gente as informações. Oi, Márcia. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a COP27 termina hoje lá em Charmio Sheik, no Egito, mas com algumas negociações travadas. A criação de um novo fundo pra perdas e danos climáticos, repasse de recursos para esses países que possam sofrer perdas e danos por causa das mudanças climáticas, ainda está travada. A ONU informou que um documento final deve ser divulgado nos próximos dias. O que deve ser divulgado ainda hoje é uma declaração política, enquanto continuam os esforços, de forma geral, para um consenso geral em relação a esse assunto. E sobre o Brasil, uma novidade. O mangue brasileiro vai receber investimentos do programa Floresta Viva. Vão ser 44 milhões de reais. Vamos assistir nessa reportagem. BNDES e Petrobras vão investir mais de 44 milhões de reais em ações de preservação de mangues. O edital foi lançado no último dia de discussões da Cúpula do Clima no Egito. A escolha do mangue para o primeiro financiamento coletivo do programa Floresta Viva levou em conta a eficiência desse tipo de vegetação para a captura de gás carbônico do meio ambiente. A vegetação de mangue, que está ali na transição da água para a área marinha, ela captura na Amazônia, por exemplo, duas vezes mais carbono do que a floresta. O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO, irá fazer a seleção das propostas e acompanhar a aplicação dos recursos. A gente espera projetos com excelência em termos de técnicas de restauro, mas também com resultados em biodiversidade, resultados sociais, resultados em sequestro de carbono. Lançado ano passado na COP26 em Glasgow, na Escócia, o Floresta Viva é voltado para a recuperação de biomas brasileiros e restauração de bacias hidrográficas. O programa pretende alcançar entre 16 mil e 33 mil hectares de área recuperada, com a remoção de cerca de 9 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. A meta de investimentos, que era de 500 milhões de reais ao longo de sete anos, foi batida no primeiro ano do Floresta Viva. A gente chega aqui nessa COP, um ano depois, já tendo alcançado cerca de 700 milhões de reais, e o nosso objetivo, que acho totalmente factível, é chegar a um bilhão de reais. A gente vai fechar o fundo com um bilhão de reais, porque é algo muito inovador, é a primeira ação que a gente está fazendo. A produção de energia eólica também foi discutida. Para representantes do setor, o desafio maior passa pela regulação desse mercado. A ambiental já está pronta, com o tempo de referência do Ibama, agora a gente precisa realmente da reglamentação do decreto, o decreto que foi publicado em janeiro, duas portarias publicadas no mês de outubro, e a gente precisa detalhar um pouco mais essas portarias. E olha, ainda falando sobre o projeto Floresta Viva, ele vai selecionar novas propostas de preservação para o Nordeste, o Norte, o Sul e o Sudeste. Podem participar dessa seleção, organizações sem fins lucrativos, fundações privadas e cooperativas. As inscrições, elas vão até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Esses interessados podem, então, apresentar as propostas até essa data. Renata. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho. E olha, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou na COP27 no Egito, a criação do Ministério dos Povos Originários e defendeu uma parceria entre o agronegócio e o meio ambiente para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Durante encontro com representantes da sociedade civil brasileira na COP27 no Egito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o agronegócio tem consciência ambiental no país e reafirmou que fará um combate intenso contra crimes ambientais, além de defender uma governança global para o cumprimento das decisões e compromissos relacionados ao clima. As decisões precisam ser cumpridas se a gente tiver um órgão que possa decidir o que fazer. O presidente eleito falou ainda sobre o teto de gastos no Brasil. Segundo ele, além de cumprir as metas de inflação, o país precisa ter metas de crescimento e responsabilidade social. Lula também participou de um encontro com grupos indígenas e confirmou a criação do Ministério dos Povos Originários. Por isso que eu estou criando o Ministério dos Povos Originários. Nós vamos ter uma saúde pública especial, quem sabe, se Deus quiser, dirigida pelos próprios indígenas. O governo federal manteve a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano em 2,7%. Para o ano que vem, a previsão é de redução de 2,5% para 2,1%. Em relação ao comportamento dos preços, o boletim macrofiscal revisou para baixo a previsão de inflação para 2022. De 6,3% para 5,85%. As quedas dos valores dos combustíveis, energia e serviços de telecomunicações, além do preço menor dos alimentos e bens industriais, estão entre as razões para a redução. E neste domingo, dia 20, tem o segundo dia de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No próximo domingo, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio retornam para o segundo dia de provas. Neste fim de semana, os estudantes realizarão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias, com questões de múltipla escolha, envolvendo diferentes assuntos das disciplinas. Os alunos devem enfrentar 90 questões do exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Os portões serão abertos ao meio-dia horário de Brasília e serão fechados a uma da tarde. A aplicação terá cinco horas de duração, meia hora menos do que no domingo passado. Lembrando que os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição, na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br. A cada ano no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros. Na Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadores desenvolveram um equipamento para ajudar a identificar a idade do bebê e evitar situações mais graves. A partir da luz de LED emitida por este equipamento, é possível saber se um recém-nascido é prematuro ou não. Informação crucial para determinar os primeiros cuidados ao bebê. A informação da idade gestacional é o elemento mais importante para o profissional de saúde saber o que aquela criança precisa. O teste é feito na sola do pé. A luz de LED incide de forma diferente no recém-nascido de nove meses e no que nasceu antes do tempo. O equipamento faz o cálculo a partir da penetração da luz na pele. O peso do bebê também é considerado. O resultado é imediato e a taxa de acerto é de 94%. Um bebê é considerado prematuro se nascer com menos de 37 semanas de gestação. Nessa fase, ele pode não estar preparado para enfrentar o mundo fora do útero. E por isso, a informação da idade gestacional é fundamental. Acontece que nem todo mundo tem acesso a um pré-natal ou a recursos como a ultrassonografia no começo da gravidez. Por isso, pode acontecer da mulher chegar no parto sem saber ao certo qual o tempo de gravidez. Isso acontece, por exemplo, quando ela não tem ciclos regulares, quando ela está amamentando ou engravida em uso de contraceptivo, que não é uma coisa tão rara assim. Segundo o Ministério da Saúde, todo ano, 340 mil bebês nascem antes do tempo no Brasil. Isso equivale a pelo menos 930 bebês prematuros por dia. Em 2021, a taxa de mortalidade para essa população foi de 15,06 para cada mil prematuros. Os testes com o equipamento elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais foram feitos no Brasil e em Moçambique. De baixo custo, ele foi desenvolvido de forma a atender bebês que nascem nas mais variadas condições, com ou sem auxílio médico. O treinamento é extremamente simples, ele é fácil de usar, automatizado. E a gente consegue, então, a informação da idade gestacional feita em qualquer lugar aonde você tem um profissional de saúde, nem sempre o médico. Quando a gente pensa em vinho, vem logo na cabeça países como Itália, França e Portugal ou os nossos vizinhos, Argentina e Chile. Mas o Brasil não deixa nada a desejar em relação à produção de vinhos. A região do Vale do Rio São Francisco tem vários rótulos que ganharam certificação por meio do selo de indicação geográfica. O vinho é a bebida mais antiga do mundo e está nas escrituras sagradas como o primeiro e maior milagre de Cristo. Eligância, aromas, sabores, o vinho ultrapassa séculos e até hoje marca comemorações em alto estilo. A cada taça, o consumidor fica mais exigente. Para agradar a gregos, troianos e também os brasileiros, os produtores buscam maior qualificação, como o selo de indicação geográfica, como acaba de receber o Vale do Rio São Francisco, a única região do mundo a produzir vinhos finos em clima tropical. O que é que o produtor ganha com isso? Ganha a notoriedade, sem dúvida, a valorização dos seus produtos e o consumidor ganha qualidade no produto e confiança no produto e na região. O Brasil já registrou 32 denominações de origem para aqueles produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais, como solo, vegetação ou clima. E também 73 indicações de procedência, ou seja, a localidade que se tornou conhecida como centro de extração e produção do vinho. O selo ganho pelo Vale do Rio São Francisco é fruto de mais de 30 anos de apoio da Embrapa na região. Isso que nós fizemos de 2013 a 2018, a exemplo do que os colegas fizeram aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, das várias higias que tem no Brasil. Diferentemente do resto do mundo, ou mesmo do Vale dos Vinhedos no sul do país, o vinho tropical do semiárido será produzido o ano inteiro, com características únicas, frutado, leve, alegre, aromático e com cor e sabor do sol do Nordeste brasileiro. A gente acredita, até no mundo do vinho, que daqui a alguns anos a colheita de inverno vai ser um dos principais pilares para os melhores vinhos nacionais, principalmente essa região do Centro-Oeste, a região do Vale do São Francisco, também que produz esse mesmo método. Seria bom que o brasileiro se orgulhasse tanto dos seus produtos, seus queijos, seus vinhos, como se orgulha da seleção brasileira de futebol, como se orgulha do seu carnaval. É isso, a gente fica por aqui, lembrando que domingo tem o segundo dia de prova do Enem. Aqui na TV Brasil, a partir das 7 horas da noite, tem o Caiu no Enem, com a correção das questões da prova com professores, não perca. Para rever as reportagens de hoje, é só acessar as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Nos vemos na segunda-feira, às 8 da manhã, aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.